E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando aqui nossa jornada com as missões e tudo mais. Estou com o Dead. Vai lá, Dead. E eu, que é o Dead? Oi, Dead. Cheguei. E aí? Sai fora, mano. Consertando, tá estragado. Vem pra cá. Ah, tá. Pra cá. Pra cá mesmo. Então, eu tava pensando numa coisa aqui. Então é ruim. Então, eu não sei. Por que seria ruim? Você que tá pensando. Nossa, acredito. Cadê tu? Eu não posso mais te acertar. Certo, senhor. Hora de rodar em volta com a vez de comer. Eu vou ficar tonto. Corre com o tia na casa da tia. Não vou falar nada. Você tem estique? Eu não. Deixa eu ver uma coisa. Se eu consigo craftar aqui. Eu preciso fazer... O serrote ficou ali atrás. Preciso pegar. Olha, a sorte que sobrou um serrote ainda com a gente. Mas tem comigo? Tem dois. Você não entregou a missão? Eu ainda não. Preciso do martelo. Verdade. Daí? Peraí. Você tem dois serrotes? Não, tem um aqui atrás. Ah, tá. Eu ia pegar esse. Aqui ele tá 100%, tá ligado? Ah, o meu tá zoado. Não, eu tô zoando. Não faz diferença. Deixa eu guardar esse aqui aqui. Coloca esse aqui pra cá. Ai, ai. Ah, é assim. Vem aqui. Vem aqui. Não. Vai fora. Vai, vai. Agora corre, né? Tá. Eu vou fazer um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Eu não ia fazer baú pra colocar no carro, mas como é uma caminhonete, dá pra colocar baú na parte de trás, então não vai ficar uma coisa estranha que nem esse fuscão aqui, tá ligado? Uhum. Aí, eu vou fazer um baúzão pra deixar lá. Deixa eu ver aqui. Cadê baú? Cadê baú? Eu preciso de dois baús. Tá, o primeiro é esse. Nossa senhora, quanta madeira no chão, minha gente. Tá aqui, aqui. E o segundo... Vai machucar a mão aí, cuidado. Tô treinando. É este daqui. Tô dando cabeçada na árvore, ó. Tá maluco mesmo, hein? Deixa eu ficar longe, vai que pega. Eu vou... Eu não vou nem falar nada, galera. Eu vou sair daqui, eu não vou nem avisar ele. Não pode pôr na safe zone, vambora, vem. Corre com o dia na casa da tia, vambora. Não saiu? Saiu. Nossa, eu nem vi. Ih, você não vai poder mais ir atrás. Não saio daqui mais, então. Ah, mas sai. Sai daí, eu não consigo. Daqui eu não saio daqui, ninguém mentiu. Vai, não vai de mim, não. Ai, eu tô com fome. Valeu. Aê, good deal. Foi errado. Viu como eu posso ir lá? Caraca. Medo. Ó, eu vou guardar as coisas tudo aí com você, beleza? Cuida bem. Não come. Eu deixo. Não come. É comida, então eu vou pegar aqui já. É, é comida. Vou guardar esse sanduíche estragado. Ah, deixa eu ver. Se quiser fugir esse é mim já. Ah, acho que... Não, eu vou guardar tudo mesmo. Vou deixar meu inventário vaziozão. Eu tô querendo arrumar o meu... Tem uma parada aqui que eu tô querendo arrumar que eu uso. Já era, eu vou conseguir arrumar. Boa. Deixa eu ver. Aqui. Agora é pra arrumar essa linha aqui e já... Era. Arrumei o meu cutelo. Aí sim. Bora. Ó. Vai aí mesmo. Me arrumou. Aí, aí. Meu lugar. Vou capotar esse carro. Vai ver dead vando pra tudo quanto é lado, galera. Ó, tem uma coisa aqui que eu quero pegar. Essas plantas aí não tem que pegar? Não, não é a planta. Sim, vai ter uma planta que a gente precisa pegar. Aqui, ó. Aquele caminhão. Eu tô com medo de chegar perto dele. Com os nossos carros. Então eu vou a pé. Vamos lá. Sem bateria. Ah. Mancada. Será que ele fez alguma coisa? Não faz nada que tá sem bateria. Vambora. Se achar bateria, a gente traz pra ele. Ele vai ficar aí mesmo. É, que é dead zone. Você entrou na zona errada aí? Eu entrei. Ué. Passei por cima do carro. Eu vi. Sorte que não me atropelou. E dá ruim. E? Ó, eu não sei onde é que eu tô. Também não. Eu tô meio que perdido. Nosso carro tá com pouco combustível. Você trouxe o galão? Não. Eu acho que o galão ficou... Deixa eu ver o inventário do carro. Tá no inventário do carro. Ó, tem um porco ali, ó. Bacon. Atropela. É hoje. Vê se ele vai dropar a carne aí. Hum, derropou. Tadinho. Derropou alguém mais? Matei dois porco. Ah, tá. Pega aí que a gente vai precisar. É, não, é... É... Do jeito que ele morreu. Pera aí, o corpo dele tá aqui. Ele tá... Pra mim é aqui. Ele caiu com os meus ciais, certo? Pra cima? Tira um brinde, tira um brinde. Tadinho. O que eu atropeio? Tá parecendo um cachorro atropelado na estrada mesmo, tá ligado? Uhum. Bora? Tirei duas. Bora. Beleza. Se você achar algum porco por aqui, você avisa que a gente atropela. Uhum. Geralmente ficam os três juntos. Eu não sei por que que você tinha dois. Estranho. Um debandou. Debandou. Tem um carro ali. Tá, o poço tá aqui. Eu vou abastecer pra gente dar sequência na viagem, beleza? Quase. Ai, ai, ai. Sai, vamos ver. Sai, vamos ver. Tem muito. Ó, aqui a gente já pode conseguir a bateria pro caminhão lá. Prepara aí que a gente vai entrar na guerra agora. Vai, vai. Ah, tá. Opa. Cadê meu bastão? Fechou? Ai, ai. Vem pra cá, vem pra cá. Toma. Eu tinha desequipado o meu bastão. Tô morrendo. Tá, não. 37 de vida. Ah, não. Sou eu. Claro que eu tô morrendo. Caraca, a fome tá descendo muito rápido ainda. É, pra mim também tá. Não posso comer mais tomate. A gente precisa achar aqui alface e tomate. Hum, não. Tem um cachorro aqui. Vou matar ele pelas costas. Matei. Ah, se você achar o Weet, uma coisa com esse nome, você pega. Deixa eu pegar um suco aqui e já vou tomar. Lanché alface. Pode pegar também. Pode estar estragado. Pega. A gente come. Tô indo aí. Ah, vou abastecer, né? Tem que abastecer. Queijo. Pega. Não tenho necessidade, mas por garantir antes, sobrar do que faltar. Deixa eu tirar a bateria. E vamos fazer uma troca aqui. Troca justa. Troca justa. Troquei. Trocou. E eu vou aproveitar e já vou abastecer o carro. Peraí, deixa eu ver. Ai, arrumei meu bastão natalinho. Eu tenho uma arma com luzinhas de natal em volta dela. Que da hora. Vamos ver se eu acho ela. Caraca, o combustível do carro tinha caído bastante. Os zumbis tão andando agora? Se ele sair do lugar onde ele fica num ponto, tá ligado? Aham. Se ele sair daquele ponto e for até outro ponto, meio tentando te alcançar, ele vai ficar parado naquele outro ponto. Aí depois de alguns segundos ou minutos, ele volta pro ponto onde ele spawnou antes. Ah, tá. Então meio que a andada dele é mais pra voltar da onde ele saiu. Entendi. Tem uma... É, eu matei um zumbi e ele deu pra uma Eagle Fire. Opa, pega aí. Arma decente, tá nem em falta aqui. Não é? Tá, eu achei... Eu acho que encontrei o que precisava, o que tava faltando pra nós. Nossa. O que é? Alguns vão ver... Tipo, fez aquele ur do lado aqui e parecia muito diferente. Tem uma... Eu tô procurando uma loja de armas. Aí é o Luke, cosp! Você consegue matar? Consego. Você ajuda? Não. Qualquer coisa, você vem pra cá. Nossa, eu tô com 1.7 de vida. Eu preciso aumentar a minha vida urgente. Deixa eu ver se eu tenho... O meu kit médico ficou tudo lá atrás. Achei o famoso Witch aqui, viu? Boa. Deixa eu me rilar aqui que tá tenso. Ah, deixa eu ver se aqui é uma loja de arma. Qualquer coisa, você vem pro meu lado, beleza? Olha, eu matei antes de ele chegar em mim. Tá, deixa eu ver aqui. Opa. Ah, acho que aqui tem o seu martelo. É uma loja de ferramentas. Nossa, tem que ter. Uma ferramentaria. Se eu te falar que não tem. Padrão, né? Sorte, tá como? Daquele jeito. Tem corda. Nossa, eu tenho 19 de fome e 17 de água. Tá, eu vou procurar uma lanchonete. Alguma coisa aqui pra você. Na verdade, acho que eu já tenho a solução dos nossos problemas. Eu tenho coisa pra fazer... Ai, fertilizante. Daí a comida já cresce. Ah, não. Também tem isso. Não é problema, não. Tá, eu vou olhar um último lugar aqui. E a gente já corre pra fazer comida. Eu tenho a alface aqui do meu lado. Beleza. Do meu lado não tem. Só tem uma? Tá nos inventários, né? Aham, só tem uma. E batata. Pão de batata, segue aqui. Vamos pro verde. Preciso de verde pra plantar. Vou atrever os zumbis daqui e a gente mata eles. Tem mochila? Tem mochila numa casa ali. Não é mochila, eu tenho. Vem, amiguinhos. Ué? Aê, Matheus que tava aqui. Tá. Tá, deixa eu ver. Vou fazer semente. E vou plantar. Aham, deixa eu ver. Na missão, ela pede. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. O cara tá pedindo dois. A gente vai precisar de quatro fertilizantes. Só que eu acho que fertilizante não vai ser tão difícil pra gente achar. Corda, você tem alguma? Se achar corda, guarda, viu? Não, eu posso. É, eu tenho duas cordas aqui. Então, guarda elas. Deixa eu ver. Vou fazer esse aqui. Ah, eu posso fazer com... Colher. Toma aí, ó. Come esse. E eu vou fazer uma semente aqui pra mim agora. Um tomate de sacrifício já é o suficiente pra sobreviver. Pra depois fazer a missão. Nossa, a gente vai ter que correr atrás de muita corda. Eu não sei por quê. Tá muito rápido essa fome e sede descendo. Tá mesmo. Não é normal. Nossa, e o meu survivor tá no máximo. Pior, eu vou dar um up nas coisas aqui já. Só vou tomar um remédio porque tá muito baixo. Não, meu remédio tá tudo guardado. Depois eu pego lá. Deixa eu ver aqui o que dá pra mim upar. Survival eu vou colocar no máximo. O vitalite também eu vou deixar no máximo. Já era. Não tenho tanta coisa pra upar mais não. Mas, vou fazer o seguinte. Eu vou tá encerrando aqui, galera. Já metralha o like e acompanha até agora. E tá curtindo a série. Quer que ela continue. E na descrição vai ter o canal. Twitter, tweet do Dead. Dead, amando. Tchau pra todo mundo. Tchau. Adiós. Valeu mesmo todo mundo pelo apoio. Compartilha lá nos redes sociais pra galera. Por enquanto é só. A gente vai no Ness. E nos falamos nos próximos episódios. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.